Música Nossa semana Parashat Kitiçá e também Parashat Pará Se Deus quiser a gente vai tentar fazer a ligação Entre também Parashat Kitiçá que fala sobre o pecado do bezerro de ouro E também Parashat Pará que nossos sábios falam Que a vaca vermelha para adumar vem para perdoar sobre o pecado do bezerro de ouro Então vamos começar com o Passoque Vai achar Moshe, Moshe Rabbeinu, quando a Shem avisa para ele Que o povo de Israel pecou e fez o bezerro de ouro Moshe Rabbeinu, ele fala para a Shem Ele tenta implorar para a Shem que a Shem vai perdoar para o povo E quando ele fala com a Shem, ele fala zechor l'Evraham L'Yitzchak ou L'Yisrael Avadecha Por favor, Hashem se lembra do Abraham, Yitzchak e Yaakov Que você jurou para eles que a descedência deles vão receber a Techa É verdade que a gente precisa entender Como esse mérito de nossos patriarcas funciona Sempre vai ficar esse mérito Esse mérito a gente sabe que Abraham, Yitzchak e Yaakov eram grandes tzadikim Esse mérito nunca vai acabar Que Moshe Rabbeinu se lembrando do Abraham, Yitzchak e Yaakov Todo dia a gente está lembrando deles Então como funciona esse mérito que nunca acaba? Essa é a primeira pergunta Segunda pergunta, no próprio passuk Moshe Rabbeinu fala para a Shem A Shem, você falou para os nossos patriarcas Que a descedência vai ser como as estrelas Como as estrelas do céu E a gente precisa entender qual a importância de lembrar disso Que a descedência vai ser como as estrelas do céu Ele simplesmente queria que a Shem não vai exterminar o povo Então por que ele precisa fazer lembrar a Shem Dessas estrelas do céu Sobre isso, sobre as estrelas do céu Sobre a promessa de a Shem Verdade, essa promessa está se repetindo muitas vezes A Shem fala para Abraham, Yitzchak e Yaakov Que a tua descedência vai ser como a reia, como as estrelas E a gente precisa entender Será que números é uma benção? Se o povo de Israel vai ser muitos, vai ser muitos números Vai ser uma benção? É difícil de entender isso A gente sabe normalmente pela qualidade, não pelos números E também a gente precisa entender Será que essa benção foi cumprida? Hoje o povo de Israel é muito pouco E muito pouco é um dos povos mais pequenos que existe na Terra Então cadê essa promessa que está se repetindo? Tua descedência vai ser como as estrelas Tua descedência vai ser como a reia Cadê essa promessa? Onde ela está? A gente não está vendo que nunca o povo de Israel Estava um povo O maior povo de todos os povos Isso é a segunda pergunta E a terceira pergunta A gente sabe que no meio Da parashah Que Moshe Rabbeinu está implorando Para a Shem, para perdoar Moshe Rabbeinu vem com um pedido Muito estranho Fala Moshe Rabbeinu para a Shem Por favor, Shem Eu quero conhecerte os caminhos E nossos sábios falam Que quer dizer os caminhos? Lama Tzadik verá-lo Rasha ve tov-lo Porque o Tzadik está sofrendo E porque o Rasha está aproveitando da vida E aqui surge uma pergunta É agora o momento certo Que Moshe Rabbeinu ele quer verdade Que a Shem vai perdoar Para o povo de Israel Sobre o grande pecado Agora é o momento de pedir um pedido Para a Shem Para conhecer quais são os caminhos de a Shem Então, resumindo Três perguntas Primeira Qual o mérito do Avraham, Yitzhak e Yacov Nunca acaba? Como esse mérito ele fica para sempre? Segunda pergunta Por que ele está mencionando as estrelas? Do Seu Por que é importante aqui? É verdade que essa promessa Aparentemente nunca aconteceu E a terceira pergunta Por que é importante agora Dimensionar essa pergunta Lama Tzadik verá-lo Rasha ve tov-lo Então vamos começar Vamos falar Ir atrás So Parashat Tzavé Parashat Tzavé A gente tem As roupas do Kohen Gadol Nas roupas do Kohen Gadol A Gemara fala Que cada roupa É roupa Vem para perdoar Sobre o grande pecado E uma das roupas É o meil A túnica Que era toda feita De trelet azul E a Gemara fala Que essa túnica Esse meil Vem para perdoar Sobre o pecado Do Lashonara Por que? Já que embaixo do meil Tinha sinos Que fazia barulho Quando o Kohen Gadol Andava Então isso Vem para perdoar Sobre alguém Que fala muito Faz barulho Fala Lashonara E a pergunta é Se é assim Que vem perdoar Os sinos Não precisa Da túnica inteira Por que a gente Tem uma túnica inteira Para perdoar Sobre Lashonara Que tem a ver A túnica Com Lashonara Os sinos Dá para entender Mas a túnica Não dá para entender Nossos sábios Explicam uma coisa Muito interessante Está escrito Que o trelet Que era azul Nossos sábios falam O trelet Parece como o mar O mar Parece como o céu E o céu parece Como o que se acabou Como o trono de Hashem E aqui surge uma pergunta Se é que se acabou Para que falar Para que falar Para que falar sobre Sobre o céu E o mar Fala diretamente Para o que se acabou O trono de Hashem E a resposta é a seguinte A gente pode Aprender Do céu E também do mar Do céu A gente pode aprender Que a verdade Parece azul O céu Mas se você vai Perguntar As cientistas Vão falar Que o céu Não é azul O céu Não tem cor O azul Que a gente está vendo É somente Um refleto Do sol Então isso Quer ensinar Para a gente Para uma pessoa Que quer falar La Shonara Olha Você está vendo O teu amigo Fazendo coisa Que você acha Que é ruim Não é a realidade Você não sabe Você acha Que ele fez Uma coisa errada Mas verdade Talvez ele Ele não fez isso E não tinha Intenção De fazer isso Mesmo que você Estar com certeza Que ele queria Fazer isso Mas não tudo Que você está vendo Isso é a realidade Exatamente O que está acontecendo Com o céu O céu Parece Todo mundo fala Que o céu é azul Mas de verdade De fato O céu não é azul Isso é um grande Ensinamento Para a gente Que o La Shonara Uma pessoa Não deve falar Mal do outro Porque ele nunca Sabe O que está acontecendo Atrás das coisas E do mar A gente entende Uma coisa Incrível Fala o Rav Kotler Que do mar A gente entende Já que o mar É a vista Todo mundo concorda Que é A vista Mais bonita Que existe Uma pessoa Que fica Perto do mar Está vendo A vista Maravilhosa Mas se ele Vai lá E pega um copo De água Será que é a melhor Água que existe Não Uma água salgada Não é a melhor Água que existe Então Isso vem Ensinar para a gente Se você Olha Pela imagem Inteira Você vai ver Uma beleza Se você Olha Pelo detalhe Se você Vai pegar Um detalhe Uma característica Do outro Então Você vai julgar Ele Sobre uma coisa Que ele tem Mas Olha Pelo geral O geral Dele É tão bonito Se você Vai olhar Pelo geral Não vai falar Dele Na Shonara Isso que o Trelet Quer ensinar Para a gente Olha Pelo geral E não olhar Pela uma característica Então De acordo Disso A gente Vai se aprofundar Um pouco mais Então Está escrito Na Gemara Que um Dos anos Que tinha fome Inerte Israel Rabi Uda Nasi Que era muito rico Ele abriu as portas Para receber Todos os pobres Para dar Para eles comida Ele avisou Que vai receber Comida Somente Alguém Que sabe Pelo menos Uma coisa De Torá Chegou O aluno Dele Que não conhecia E tinha Tantos alunos Que sabia Muito a Torá Perguntou Rabi Uda Nasi Você sabe Uma coisa Da Torá Falou Não Uma coisa Da Mishnah Falou Não Você não sabe Nada Falou Não Então Rabi Uda Nasi Falou Não posso Te dar Comida Ele falou O aluno Por favor Me dá Comida Como um cachorro E como um corvo Quer dizer Com piedade Ter piedade De mim Nossos sábios Falam Que o aluno Não queria Aproveitar Não queria Aproveitar Da Torá Que ele Estudou Para receber Comida Mas o que Quer dizer Cachorro E corvo Nossos sábios Explica Uma coisa Incrível O cachorro Ele foi Recompensando De Hashem Recebeu Uma recompensa Para a vida Inteira Por que? Porque no momento Da saída Do Egito Ele não latiu Por isso Todas as Descedências Dos cachorros Vão receber Uma recompensa Que eles vão Receber Todos Os Os bois Que não são Cachorros Que não receberam Uma shritah Boat E uma mitzvah De dar isso Para o cachorro Incrível Mesmo o que Aconteceu Muito tempo Atrás Na saída Do Egito Quer dizer Que Hashem Não olha Pela geração Ele olha Pela geração Ele olha Pela geração Do povo De Israel Não pela Uma geração Só E o covo Está escrito Quando saiu No ar Do Tevah Da Tevah Ele ficou bravo Com o covo Mas Ele deixou ele Na Tevah Por que? Porque um dia Ele vai dar comida Para os profetas Um dia Muito tempo Depois Que isso Ensina para a gente Uma coisa importante Hashem Não depende do tempo Se Hashem Não depende do tempo Ele olha O povo de Israel Como eles estão Para todas As gerações Do povo de Israel Já o povo de Israel É um povo eterno Então É um povo Muito numeroso E o maior povo Que pode existir Porque ele nunca Acaba E se Hashem Olha pelo povo Não pela geração É pelo Desde o início Desde Avraham Yitzhak Yákov Até que nunca Vai acabar De acordo Disso Moshe Rabbeinu Isso que ele Quer falar Para Hashem Hashem Olha Avraham Yitzhak Yákov O que quer dizer Isso? Ou não Olha pela geração Que fizeram O pecado Bezerro de ouro Olha pela Todas as gerações Como a gente Falou do Trelet Olha pelo geral E não Olha pela Essa geração Olha pelo Todas as gerações Olha que tzadikim Tinha no passado E olha o tzadikim Que vai ser No futuro É isso Quando Hashem Falou Eu vou Tua decedência Vai ser como a reia Ou como as estrelas Quer dizer Que eu vou olhar Tua decedência Como Uma decedência Que Todas as gerações São uma coisa só Não depende De uma geração Quando a outra Não está separada De acordo Disso A gente Pode entender Muito bem Moshe Rabbeinu Vem para Hashem E pergunta Por que tzadik Viral Por que tzadik Está sofrendo E a gente Sabe qual é a resposta A resposta É que a gente Não pode entender Que já que a gente Está numa geração Só E Hashem Ele tem Ele está fazendo Coisas das gerações Passadas A gente não pode entender Em outras palavras Moshe queria lembrar Para Hashem Não olha Para essa geração Que fizeram Pecado de bezerro Mas olha Para todas as gerações Se você vai olhar Para todas as gerações Você vai olhar Para o geral E o geral Do povo de Israel É um povo Que somente Ajuda um A outro Somente faz Mitzvot Somente gosta de você Não olha Pela falha Deles agora Olha pelo tudo E não pela falha Deles Então agora De acordo Disso A gente entende Por que Moshe Rabbeinu Mencionou os patriarcas E por que mencionou As estrelas Quer dizer Mencionou números Quer dizer Mencionou Que o povo de Israel A gente está vendo Ele Pelo todas as gerações Senão pela uma geração De acordo Tudo disso A gente entende Perfeitamente Quando parar A vaca vermelha A vaca vermelha Vem perdoar Sobre o pecado Bezerro de ouro E a pergunta E a pergunta É Se eles fizeram Bezerro de ouro Então traz Bezerro Por que você Traz a vaca Nosso sábio Fala Fala Que não A vaca É como a mãe Que vem limpar A sujeira Do filho Mas eu Poderia trazer Um bezerro Por que a mãe Isso mostra Para a gente Que Hashem Olha Não pela geração Agora Olha também Pela mãe Quer dizer As outras gerações Também Entram Na história E não somente Uma geração Isso que a gente Pode entender Na nossa paracha Assim que Moshe Raben Assim que Moshe Raben Ele está Pedindo sobre o povo Que olhe Hashem Pelo geral A gente agora Entende Que a Amalek Que a gente Já viu Amalek Vem e pega Pega o povo De Israel Pela geração Olha Agora o povo De Israel Está fraco Como Haman Vem como o povo De Israel Está no exílio E quer agora Atacar o povo É isso O Amalek Quer Vir e Quer olhar Essa geração Agora está fraca Eu quero atacar Mas Hashem Faz a guerra Contra ele E fala Eu estou vendo O povo de Israel Como uma coisa só Não tenta agora Fazer a guerra Quando ele está agora Parece fraco Porque o povo Pelo geral O que está acontecendo Com ele Como a vida dele É maravilhosa Se uma pessoa Vai olhar Assim Então A vida dele Vai ser muito melhor Somente Terminar Que de acordo Disso que a gente Entende O Hashem O Hashem Se é assim Então Hashem Aceitou Em vez de Exterminar Agora o povo De Israel Falou Eu vou olhar O povo de Israel Como uma Uma coisa só De todas as gerações E assim Que Hashem Dividiu O castigo Para não Exterminar O povo De Israel Então De acordo Disso A gente Também Entendendo A grandeza De Moshe Rabbeinu Como a gente Sempre Que o povo De Israel Ele é eterno Nunca vai acabar Qualquer coisa Que quer fazer Para o povo De Israel O povo De Israel Fica firme Fica forte E vezrat Hashem A gente vai ter Esse Rizuk Que a gente Não precisa Despreocupar De nada Já que o povo De Israel A gente tem Uma promessa Que a gente Vai ser Como a reia Como a reia Quer dizer Numerosos Que nunca Vai poder Contar Quer dizer Que a gente Vai ficar Para sempre Que bezerrat Hashem A gente vai Poder Somente ouvir Besorot Avot